Quem está sendo ingrato nessa história? O Lucas ou a Jaqueline? Qual o nome, qual adjetivo você daria a esse fordunço todo que está acontecendo agora? Para você que não entendeu, eu vou te explicar muito rápido aqui. O Lucas postou que ele foi convidado para o de férias com um ex, e aí ele falou, já imaginou saindo do fundo do mar uma ex? Aí ele falou assim, ia ser pancadaria. Um negócio assim, a Jaque entendeu o que seria para ela. O que eu achei que é doideira, já está entendido isso, né? Porque até então, nós, pobres mortais, estávamos achando que os dois eram amigos, que terminou tudo bem, mas o Lucas tem um problema com o ex, né? Tem até um bordão para o Lucas que é do tipo, não mexe com a minha boca, senão eu vou falar tudo. Todo ex do Lucas, toda ex do Lucas fala, não mexa com a minha boca, senão eu vou falar tudo. Mas nessa daí, eu acho que a Jaqueline deu uma viajada. Enfim, a Jaqueline levou para o coração, aí ele falou que não tinha citado nomes, que só jogou, né? Como uma brincadeira, mas que tinha apagado. A Jaqueline voltou e falou o que tinha acontecido. Que o Lucas ficava sendo, sendo não, falando mal dela e da família dela com a assessora. E que ela não tem medo dele, nem da assessora, nem de ninguém. E que o Lucas era o ingrato por tudo que ela fez por ele na fazenda. Aí o Lucas voltou e falou, ingrato, você só venceu por duas pessoas. Que no caso, ele está se referindo a Raquel e a ele, né? A vitória da Jaqueline se deu porque a Raquel foi expulsa e depois porque ele desistiu. E aí, a terceira, no caso, aí, na sucessão, seria a Jaqueline. Então, ele falou que a ingrata da história é ela. E assim, no fim, eles estão aí, ó, no Google, né? Tá dando clique no Google, tá subindo, tá dando audiência por uma coisa nada a ver. A internet é exatamente isso. Feitas de cliques, assim sobe, sobe o nome do Lucas nas pesquisas, sobe o nome da Jaqueline. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. E assim segue a humanidade. Mas a Jaque, eu acho que depois que ela teve aquele problema com o sócio dela, ela tá levando os negócios muito pro coração. Ela tá muito, eu acho que ela tem que tirar um tempinho, entendeu? Dar uma respirada. Porque não tinha necessidade. Uma vez que ninguém imaginou, nem pensou nela, entendeu? Que ela ia brigar, que ela ia tumultuar ou qualquer coisa. Porque, gente, nós achávamos que vocês eram amigos, que não tinham problemas. Mas o Lucas deve... Gente, cara, todo mundo solta esse bordão. Mexe com a minha boca que eu vou falar tudo. Já dizia Cariuxa, né? Lucas e seu rabo preso com todo mundo. Lucas e seu rabo preso com todo mundo.